Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, você sabe que para você aprovar um projeto, nem sempre agrada a todo mundo. O governo deve pensar em um mau número de pessoas que podem ser beneficiadas. E a aprovação que está prevista para acontecer na próxima terça-feira vai tentar agradar os caminhoneiros. Mas por que deve agradar os caminhoneiros? O governo tem medo, o governo tem uma greve no momento desse. Se os caminhoneiros pararem, pode afetar a economia e consequentemente afetar toda a campanha do presidente Bolsonaro. Por isso, essa ajuda nesse momento. Paga R$ 400 aos caminhoneiros. Os caminhoneiros rejeitaram e acharam pouco. R$ 400 não paga nem um pneu. E aí essa correria agora, que deve ser aprovada terça-feira, R$ 1.000 aos caminhoneiros. Só que deixa uma categoria também sem ser beneficiada. Que as mães, são as mães-chefes. As mães-chefes que é responsável por levar aí a ajuda a maioria das famílias hoje do Auxílio Brasil. As famílias do Auxílio Emergencial, na época, foram privilegiadas. As mães chegaram a receber R$ 1.800. Quem não lembra? Na época, quando o Auxílio Emergencial custava R$ 600, as mães recebiam R$ 1.200 e tem a mãe que chegou a receber R$ 1.800 porque tem um filho de maior, de 18 anos. E aí, nunca as mães foram tão privilegiadas como foi na época do Auxílio Emergencial. Que saudade faz o Auxílio Emergencial. E agora, com o final do Auxílio Emergencial, as mães estão vendo aí, nesse momento, estão ficando sem esse privilégio, que é receber a cota dupla. Isso é lamentável. Por que não se vota na cota dupla das mães-chefes? Se o projeto está pronto, é uma emenda ou alteração. Inclusive, temos três comissões. Passou na primeira comissão e aí fica a segunda comissão, que está aí com o deputado federal André Janones, que ele disse que já é a favor da aprovação. Mesmo sendo votado essa comissão, sendo a favor da cota dupla, as mães-chefes R$ 1.200, terem que passar por mais uma comissão. Resultado, as mães cobram, as mães querem um valor em dobro, mas ficaram de fora desse texto. Que texto é esse? É um texto emergencial. É uma PEC que a comissão, 37 deputados votaram no texto, um texto de emergência, para poder proteger o governo, para poder blindar, para o governo não correr o risco de passar por um processo de impeachment, um processo de impeachment, umas pedaladas fiscais, porque é ano eleitoral, e aí foi essa correria para votar nesse texto e passou 37 votos contra um, foram 30, aliás, foram 37 votos, 36 votos a favor e um voto contra. Por que essa história eu estou contando a vocês? Porque estão privilegiando, nada contra, os taxistas que vão ter direito, merecem a ajuda nesse momento, merecem. Eu vou receber 300, talvez 600 reais até dezembro. Os caminhoneiros merecem essa ajuda? Merecem. A gente considera, sabe que é um momento difícil, vão receber mil reais até dezembro. Os mototaxistas e o motorista de aplicativo ficaram de fora. Motorista de aplicativo ficou de fora, apenas quem vai ter direito além dos caminhoneiros são os taxistas e as minchefes. As minchefes não tiveram esse benefício aprovado, nem sequer respeitaram as minchefes. Ou seja, quando eu falei no início, que todo projeto nem sempre ajuda a todos, nem o projeto consegue contemplar todas as categorias, ajuda todo mundo, sempre alguém fica de fora. Só que esse alguém, o governo tem que atentar, que é alguém importante, que são as minchefes. E vocês, minchefes? Vocês têm o apoio de vários parlamentares e também do nosso canal. Só que os parlamentares que apoiam é a minoria. E aí, manchefes devem ficar revoltadas, decepcionadas, sim. Vocês, manchefes, deveriam estar recebendo agora, até dezembro, com esse aumento dos 600 reais, vocês deveriam estar recebendo pelo menos 1.200. Já que era para ser dezembro, por que não votaram? Teria como conseguir esse valor fora do teto? Teria. O governo está conseguindo 41,2 bilhões de reais fora do teto de gastos. Mas, se tivesse um prazo maior, teria aprovado pelo menos 50 bilhões. E aí, o próprio parlamentar, o senhor Danilo Forte, ele pensou em outras categorias, como os motoristas de aplicativo. Mas, depois de uma reunião com as outras lideranças, disse, olha, se você for mudar o texto do Senado, não vai dar tempo. A gente precisa votar isso antes do recesso parlamentar, que é o dia 15 de julho. E aí, vocês já estão acompanhando todas as reuniões, a demora que aconteceu, e agora ficou tudo isso para o dia 12, terça-feira, 12 de julho. Olha, Alex, toda essa história para dizer que as manchefes ficaram de fora, lamentavelmente. E aí, o que é que o governo está pensando? Será que as manchefes, nesse momento, muitas delas vão entender? Você, manchef, vai entender que o governo não tem como pagar vocês o dobro? Comenta aqui. Você se sente mal representada? Coloca aqui, manchef, você está decepcionada com o governo? Comenta aqui. Você que está entendendo, porque o governo não colocou vocês, mas vocês vão ter direito, sim, ao Auxílio Brasil, de 600 reais também. Só que, lembre-se, tem pessoas que moram só e vão receber também 600 reais. Por que 400? Esse aumenta em 200 reais, esse reajuste está até dezembro. Todo mundo vai ter direito, saiba disso. Agora, uma manchefe que tem, por exemplo, três pessoas, quatro pessoas, quantas pessoas estão na sua família? Estou falando com manchefes, quantas pessoas? Na sua família, são quantas pessoas que estão no seu cadastro? Uma, duas, três, quatro? Coloca aqui quantas pessoas. Saiba, tem pessoas que moram só, que recebem 400, vão passar a receber 600, igualzinho a você, manchefe. Tem pessoas que são duas pessoas, tem pessoas que no cadastro são duas, outras tem três, vão receber 600. Saiba, as manchefes, vocês lamentavelmente ficaram sem direito a um diferencial, ou seja, a cota dupla. Aí a gente pergunta, é justo? É justo beneficiários que recebem 400 e vão receber 600? A gente ficou muito feliz porque vão receber 600, só que a gente ficou triste porque as mães vão receber o mesmo valor do público geral. Eu pergunto a você, é correto isso? Foi justa essa decisão? Deixar vocês, manchefes, fora dos 600, fora da cota dupla, dos 1.200 reais? Comenta aqui a sua indignação, a injustiça, é importante saber a sua opinião. Lógico que tem mães que vão compreender. Alex, o governo já está fazendo muito. Tem mulheres, tem mães que talvez até digam isso. Alex, o governo já vai aprovar aí um reajuste de 600. Alex, o valor do Bolsa Família antigamente era bem menor, era 89, era 60 reais, era 150 reais e agora já estamos ganhando 400. Tem mães que vão falar isso, vão relatar casos desse tipo. Mas saiba, na época, o valor do Bolsa Família dava para comprar em muitos casos, muito do que hoje. Hoje, por exemplo, disparou, pega 400 reais, hoje vai fazer umas compras, pega 400 reais e compara com antigamente, meses atrás. O que eu estou chamando a atenção? Que a inflação está comendo, está corroendo o valor dos seus 400. Então é injusto, sim. Da tua opinião, você que é manchefe. Alex, nesse caso aí, há uma esperança das mães-chefes ainda? Há uma esperança, há uma chance. Só que agora, até o dia 15 de julho, como o parlamento vai parar, a justiça já parou, o Supremo já parou, entrou no recesso parlamentar que é um direito, agora vai parar a Câmara e o Senado. Então, essa emenda, talvez, nem esse ano possa ser debatida. Talvez, alguns parlamentares que dizem, é possível ainda botar as mães-chefes, é possível debater a questão da cota dupla, mas a gente queria agora, nesse momento. Agora, veja só, como está sendo dividido esses valores. Antes de mais nada, você já deu joinha, já deu like, é importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, dá um joinha aqui, você que aprecia as nossas informações. Aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Só lembrar, as mães-chefes, já que não vão ter direito a cota dupla, era para, pelo menos, ter direito a isso aqui, vale-gás. Sabia disso? Por que o governo não vota terça-feira e coloca isso aqui? Mães-chefes, já que vocês, mães-chefes, não vão ter direito a cota dupla, mas, pelo menos, vão ter direito a vale-gás de R$120,00. Tenha sim de mãe-chefe. Você que é mãe-chefe, está recebendo vale-gás? O que você acha das mães-chefes terem direito a vale-gás, já que ficou sem cota dupla? É ou não é um diferencial? Dá a sua opinião sobre isso. Mães-chefe, você que é mãe-chefe, está recebendo vale-gás? Sim ou não? Coloca aqui. Que tal os parlamentares abrirem essas vagas, por exemplo, abrir vagas e dar as mães-chefes pelo menos R$120,00, já que não aprovou cota dupla? É a situação, a gente tem que cobrar, tem que fazer a nossa parte, cobrar e deixar bem claro o que está acontecendo. Agora, com esse valor que vai ser debatido terça-feira, que vai ser votado, não vai ter mais debate praticamente, quer dizer, debate vai ter, mas eles vão querer aprovar de uma forma mais rápida. Então, ficou desse jeito aqui, olha aí no teu celular, no teu notebook. O custo do pacote de bondade sem as mães-chefes terem direito à cota dupla. Então, ficou assim. O benefício mínimo hoje, de R$400,00 vai para R$600,00, a partir de agosto até dezembro. Existe aí uma tal de folha extra, que o governo pode pagar, e a gente torce que isso aconteça, para pagar R$600,00 agora em julho. Vamos torcer que isso aconteça, tá? Aí diz aqui, a proposta, que vai ser votada terça-feira, permite ainda zerar a fila do Auxílio Brasil. Hoje, com cerca de R$1,6 milhão e famílias que têm direito, mas não foram incluídas num programa por restrições orçamentárias à espera. Nesse caso, tem muita gente, fala que esse R$1,6 milhão e beneficiários que vão entrar, não vai dar para zerar a fila. Segundo a CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, eles dizem que o governo deveria abrir pelo menos R$3,5 milhões de vagas. Aí zeraria. Então, a gente vê que tem muita gente, muita gente vai ficar de fora, lamentavelmente, tá? Bora ouvir aqui, bora acompanhar mais aqui, tem mais. Olha aí, os caminhoneiros vão ter direito e muitos caminhoneiros, parabéns, vocês merecem sim. E aí, o que a gente fica mostrando a informação é que as mães deveriam ter direito também. E nada contra os caminhoneiros, os caminhoneiros merecem, merecem, tá tudo caro. Mas as mães deveriam também receber cota dupla, você que é mãe-chefe, você concorda com isso? Pronto, aqui os caminhoneiros vão ter direito a esse valor aí, R$1.000. PIX Caminhoneiro vai ser gasto R$5,4 bilhões. E aí diz, essa PEC, cria um auxílio para caminhoneiros autônomos de R$1.000 mensais. Para atingir esse público, o governo usará um cadastro da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Isso aqui vai ser os dados via ANTT. Então, quem fez a atualização até o fim de maio, então vai ter direito, que é caminhoneiro. O objetivo é que não haja uma corrida por novos cadastros, para não abrir vagas. Então, quem está aí registrado, atualizado até maio, então vai ter direito. Depois de maio, não. Os dados da ANTT apontam que até maio havia 872.320 transportadores autônomos de cargas no país. Só atualizar esse número aqui, atualizado não é esse, é mais. Dá 905, 910 mil caminhoneiros. Então, esse valor que vai ser aprovado próxima terça-feira, vai acontecer isso aí. Vai ser dividido com isso. Então, além dos caminhoneiros, o público geral, todo mundo vai receber de R$400, vai passar para R$600. Também os taxistas vão ter direito também a parcelas, fala de R$300 até R$600. Deixaram de fora os motoristas de aplicativos, mototaxistas, deixaram de fora a cota dupla, a mãe-chefe. Colocaram também os idosos, vão ter direito, o transporte gratuito. Inclusive, vai ser gasto R$2,5 bilhões, os idosos vão ter direito. Também vai ter direito aí o imposto sobre o etanol, que vai ser gasto R$3,8 bilhões. O texto da PEC, deixa eu mostrar aqui para você, para você compreender o que vai ser gasto, para você não ficar voando aí. Mas deixaram, lamentavelmente, as mães de fora. As mães deixaram de fora, não vão ter direito a essa cota dupla. Aí, como você está vendo, diz o seguinte, imposto sobre etanol. Está vendo aí? Imposto sobre etanol. Então, isso aqui vai ser gasto, aproximadamente, R$3,8 bilhões. Então, o texto da PEC inclui uma compensação aos estados para reduzir os impostos sobre o etanol. O objetivo é deixar esse combustível com a mesma competitividade da gasolina. E vem também aqui a ampliação do Vale Gás. Isso aqui está de parabéns. A ampliação do Vale Gás, cerca de R$1 bilhão até dezembro. Isso aqui poderia chegar a R$2 bilhões se fosse todo mês. Todo mês, se fosse pago isso, então, seria mais de R$2 bilhões. Como é um mês sim, mês não. Então, fica aí. O benefício paga cada dois meses, garante as famílias um valor de 50% do preço médio de revenda do botijão, de GLP. Hoje, R$53 vai a R$120. Então, com essa proposta que vai ser aprovada, a União iria substituir 100% do preço, pouco mais de R$100 a cada dois meses. Ou seja, isso já vai ser R$120. R$120. Os motoristas, repito, de aplicativo não serão beneficiados. Iria ser beneficiados, mas ficaram de fora. São considerados taxistas os profissionais que residem e trabalham no Brasil. O que deve ser comprovado mediante a apresentação do documento e permissão para a prestação de serviços emitidos pelas municipalidades. E, por fim, isso aqui é justo, vai ser gasto aí no Alimenta Brasil, R$500 milhões, como você está vendo aí. A PEC prevê a ampliação do programa Alimenta Brasil. Nesse caso aqui é justo, porque vai ajudar muitas famílias com a questão da fome, da pobreza, enfim. Então, você viu quem ficou de fora dos categorias. Os taxistas, aliás, os motoristas de aplicativo, com ele a gente sabia que poderiam entrar os motoristas de... Os taxistas, peraí, deixa eu corrigir aqui. Ficou de fora os motoristas de aplicativo e, consideravelmente, os mototaxistas poderiam também ter direito. E outro que ficou sem direito foi as mães-chefes. As mães-chefes deveriam ter direito agora a cota dupla e ficaram de fora. As mães-chefes, o governo, nesse momento, está vista como qualquer outro beneficiário. Então, tanto faz uma pessoa que ganha hoje R$400,00, como duas pessoas no cadastro ganham R$400,00. Essas vão passar a receber R$600,00 até dezembro. E mães-chefes que tem aí dois filhos, três filhos, quatro filhos, cinco filhos, que ficaram de fora. Vão receber o mesmo valor, R$600,00. A questão é, é injusto. É ou não é? É ou não é? Dá a tua opinião sobre isso aí. É importante, tá? É importante você dar a sua opinião sobre isso aí, ok? Estou lá no Instagram, no blog Alex Silva, tá, gente? Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Só lembrar, começou aí, começou aí, atenção, hein? Começou a entrega dos cartões, está sendo entregue aí os cartões, 7 milhões e 100 mil cartões, o cartão com chip, né? Você vai poder usar esse cartão para fazer compras em supermercados, mercadinhos, estabelecimentos que tenham lá, maquineta, maquininha. Quem não recebeu o cartão, recebe ainda com o antigo cartão do Bolsa Família, pode ser com RG, com CNH, habilitação, ou no aplicativo Caixa Tem. O empréstimo consignado foi aprovado na Câmara, no Senado, a dependência agora é o presidente sancionar, e aí começaram os empréstimos. O valor médio vai ficar em torno de R$2.500,00. Ô Alex, eu já posso ir nessa segunda-feira? Vai depender de sair no Diário Oficial da União. Aqui, o ministro Ronaldo Bento, quando o presidente sancionar, assinar, sair no Diário Oficial da União, aí o ministro Bento vai entrar justamente com todos os detalhes, regulamentação, ou seja, média R$2.500,00. Algumas pessoas poderão fazer um empréstimo maior, outras vai ficar nessa média de R$2.500,00. A recomendação é não assine esse empréstimo na primeira financeira, no primeiro banco que você for. Faça uma pesquisa. Dois bancos, três bancos, faça uma pesquisa com as melhores taxas. Se eu pegar R$2.500,00, faça essa pergunta. No final, quando você colocar todas as taxas administrativas, os juros, tudo, quanto é que eu vou pagar no final? Aí você faz um cálculo. O valor, se você receber R$2.500,00 e no final você manda somar as parcelas. Se for dividir quatro parcelas, enfim, soma tudo. E aí eles vão passar lá, vai passar esse valor X. Aí você procura outra financeira, faz uma pesquisa para ver a diferença de taxas. Então, não adianta você fechar um contrato, fazer um empréstimo e depois se arrepender com uma semana, porque descobriu que tem outra financeira que cobra um juros menor, taxas menores. Aí você vai ficar no pré-juízo. Está certo? Estou no Instagram do blog Alex Silva. Olha, dia 18, começam os pagamentos. Segunda-feira, 8. Próxima segunda, 8. Vai começar os pagamentos do Auxílio Brasil, final do mês 1. A expectativa é, se for aprovada, terça-feira que deve ser aprovada, todo esse projeto aí, esses quase R$42 bilhões. Sendo aprovado, a expectativa é, o governo vai aprovar os pagamentos para começar agora em julho? Uma folha extra? E tem muita gente que diz, Alex, o meu aplicativo já foi atualizado, já está mostrando R$400. Outros estão dizendo, eu estou tentando, não está aparecendo nada, está zerado. Está bloqueado ainda. Lembre-se, se o governo resolver aprovar essa folha extra, de pagar mais R$200, já agora em julho, R$400, mais R$200, dá R$600, aí vai ter uma nova, vai sofrer uma nova atualização. Porque essa atualização que aparece hoje no seu aplicativo, essa já é pré-programada. Então, eles não estão fazendo nada, essa já está pré-programada. Agora, se for para pagar R$200 nessa folha extra, como está sendo ventilado, aí haverá uma nova atualização, ok? E lá vai aparecer os R$400, o Auxílio Brasil mais uma extra. Valor emergencial, valor emergente de R$200. Isso, se for aprovado, a gente está na torcida que aconteça, ok? Estou no Instagram, blog Alex Silva, compartilha esse vídeo. Mãe, chefes, eu sei que você está indignada. Mostra aqui a tua indignação. Agora, bora acompanhar como vai ficar essa situação, tá? A emenda está pronta. Quando é que eles vão decidir isso? Quando é que eles vão querer voltar? Porque para esse momento, está difícil. Praticamente, vai ficar só depois que acabar o recesso parlamentar. Isso é triste, é lamentável, mas é notícia. Fazer o quê, né? Segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.